Ô galerinha, hoje a gente vai jogar Chuchu Charles, é Chuchu Charles, é Chuchu Charles mesmo, vamos começar a jogar. Muitos amigos, até meu filho ainda estão lá, se alguém conseguir resolver isso é você, será a maior atração que a sua cidade já viu e você ainda ajuda um velho amigo. Isso, encontre-me nas docas no final da tarde, espero que você esteja lá pronto para caçar um monstro. E o trem-aranha. Isso aí, chamam ele Charles, metade de trem, metade de aranha gigante, vamos planejando a morte dele há algum tempo, temos quase tudo pronto. Algumas pessoas para encontrar, um lugar para passar, tarefa simples, necessário. Bom dia, bem-vindo ao Herodirum, a ilha longe dos mineradores. Estão perto, Charles não é a única coisa a temer por aqui. Não se preocupe, ainda podemos encontrar um jeito de entrar. Tem um barraquinho no caminho, que pode ter uma chave dentro. Um barraquinho no barraquinho. Pega este mapa, acabei de marcar o local nele. Vê se a chave está lá em cima, eu vou dar uma olhada aqui em baixo. Você vai ficar parado aí? Estou indo embora. Aqui, ó. Vou marcar. Marcar? Tem como. É o X que marca. Está pertinho. Cheguei. Ah, tá trancado Ah, não Tá trancado, não Se tivesse trancado Eu precisava de outra chave O inventário, tá Olha meu trem Bonito O meu trem é laranja A cor da delícia Eu entendi Não dá pra trocar Vai, afasta Ah, afasta ele Tem que dar o tiro no... Ah, ah Ah não, ele vai... Ah, achei que ele ia me derrotar Toma essa, Charlie Eu não posso... Ele não pode falar comigo Mas eu posso falar com ele Não dá para as coisas terminarem assim Achei que ainda poderíamos lutar Como nos velhos tempos É isso aí O que vem fácil Tosse Vai fácil Você vai precisar fazer mais do que achei Mas eu não tenho tempo para explicar Encontrei os ovos Encontrei meu filho Então meu trem está aqui, ó Com a cor da delícia Pode vir, Charlie Você nunca vai me pegar Tá, vamos embora Acabou o trem? Sim, parei, parei Amai Porque eu entrei de novo Entrei Aqui, pegue a chave da mina Com aqui a entrada no seu mapa Zucata Ali Zucata O jogo não tem lanterna, não? Eu não tenho Nem o jogo tem lanterna Tá A gente tem que Ir para frente mesmo É que eu gravei um vídeo De o Blue Life, né, galerinha? E E aí Quando eu gravei Eu vi que Quando eu Quando Ei, sai daqui Ele me dá mais um tiro Eu já morro É melhor ele não dá Não me dá mais um Mais nenhum tiro Ih, já completei A missão É melhor Correr ali O trem Ele tá aqui Eu tô vendo Eu tô vendo Ali 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 Apera Ataça Ainda bem que eu Eu aumentei Que eu Eu aumentei lá O nível É De ele ficar mais forte Vai, toma Toma Toma, toma, toma 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 Não Não Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau.